Amor! Meu bem, meu bem, meu bem, bom dia, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Então, na verdade eu tô te acordando aqui agora porque eu queria te fazer um desafio, começar o dia com um desafio. Como assim? Você topa? É, é, o desafio é o seguinte, é um desafio fácil, tudo que eu falar ou te perguntar, você vai passar 24 horas dizendo não pra mim. Hã? 24 horas falando não, vou falar, amor, me dá um sorvete, você vai falar não. Amor, faz isso, você vai falar não. Tá. Você topa? E no final, se você... Não, 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 peraí, eu vou ganhar o quê? Porque não faz sentido pra mim só me acordar e falar um desafio aleatório, senão... Você vai ganhar mil reais, mas se você perder, você tem que me dar mil reais. Você vai me pagar mil reais? Sim, mas se você perder, você tem que me pagar mil. É tipo uma aposta. Isso. Você acha que você dá conta de falar não pra mim? Ah, então vou falar não é... sei lá, acho que não é tão ruim. É fácil? Então tá. Eu acho que é. Não, não vou também... Combinado? Tá, combinado. Combinado, então. Você tá querendo voltar a dormir? Se eu tô querendo voltar a dormir, eu tô... Não. Não, né? Não, não quero voltar a dormir. Porque esse é o primeiro desafio. Acordar cedo. Não. Não. É, você tem que acordar tarde. Não. É isso. Tá feliz? Vai começar assim, velho. É, sim. Nossa, tá... Olha que o solzão tá lá fora, amor. Meu Deus do céu. Vamos. Nossa. Fecha isso. Fecha. Meu bem, você quer ficar na cama e não fazer alongamento? Quer ficar deitadinho aí? Não. Não quero ficar na cama. E não. Eu não quero deixar de fazer alongamento. É, alongamento do dia é super importante. Então, você pode vir pra cá. Não, sério? Lógico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já acordou em grande estilo. Meu Deus do céu. Ai, já vi que esse dia vai ser difícil. Galera, seguinte. Eu fiz um lanchinho aqui e trouxe aqui pro quarto. O Brenny tá achando que é pra mim. Mas, como ele gosta muito desse lanche, eu vou oferecer pra ele. Pra ver se ele fala um sim logo de cara. Porque são mil reais, tá? Tem muito dinheiro em jogo, né? Meu amor. Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Um delicioso pão de queijo. Deixa eu pôr aqui. Tira a Alexa que tá pesado. Vai cair. Olha o que eu tenho aqui. Um delicioso pão de queijo. Com um refrigerante geladinho. Acabou de sair do forno. Quente. Na temperatura correta. O refrizinho, assim, tá geladinho. Sabe? Tá muito gostoso. Você quer? Quero. Ó, quer que eu... Não. Você não quer? Mas você gosta tanto de um pão de queijo. Macio. Esqueci do que eu fiquei. E gostoso. Você não aceita? Ah, não. Tá tão geladinho. Não? Não, não aceito. Não aceito esse refrigerante, tá... Nossa, tá... Tá tão gelado. Nossa, pontinho de queijo quentinho. Você não quer comer manteiguinha? Não, não. Não. Como assim não? Não quero. Você vai resistir? Vou resistir porque no final do dia eu vou ganhar mil reais. E aí eu compro isso aqui depois. Não quero. Tudo bem. É, galera. Então já que ele não quis, vou levar embora aqui, né, pra... Porque eu vou comer. Meu amor, é o seguinte. Meu bem? Oi. É, por que você tá vendo a terra primeiro? É porque, olha, eu posso jogar coisa nela, tipo, pegar mercúrio e jogar nela e olha... Por que você faria isso? Pra testar o que aconteceria, ó. Nossa, uma explosão. É... Ia acabar com a metade da terra. É. É, tomara que senão... Que essas luzes do lado que ficavam? Pedaços. Que horror! Doideira, né? Nossa, eu achei... Não, achei meio bizarro. Deixa eu te falar. Eu tô indo ali no supermercado e eu queria saber se você quer que eu traga aquele chocolatinho seu preferido. Hum... Aquele bem... Aquele que vem em camadas, assim? Aham. Tem uma camada bem... Já entendi o que você tá querendo fazer. Não. Não quero. Você não quer? Não quero. Você tem certeza? Não. E pior que a verdade, não tenho certeza. Deixa eu te falar uma coisa, então. Será que você quer que eu traga um creminho pra fazer uma massagem no seu pé depois? Nossa, você sabe que essa massagem eu nunca recuso, velho. Você não quer? Você quer uma massagem? Não, não quero. Não quero massagem. Tem certeza? Não, não tenho certeza, velho. Então tá bom. Eu tô indo. Não. Por favor. É a última chance. Não, não quero. Uma massagem pra relaxar. Eu vou focar aqui pra eu não ouvir você. Você tá tentando fazer eu falar assim, mas eu não vou falar. Então tá bom. Galera, é o seguinte, eu tô fazendo de tudo pro Brenner desistir e falar assim, mas ele não tá adiantando, né? Então o que que eu pensei? É, eu tô pensando, ele tá indo editar um vídeo agora dele e é bem cansativo, sabe? Então o que que eu pensei em falar que eu vou editar pra ele? Eu acho que ele não vai resistir nisso, né? Na verdade, eu espero que ele não resista. O que você tá fazendo? Achei que você ia editar o vídeo, você tá fazendo a thumb? É, porque o vídeo eu já editei. Aí agora eu tô só fazendo a thumb, eu não trabalho. Deixa eu te falar, você quer que eu faça? A thumb pra mim? Aham, agora. Você pode se levantar, tomar um ar, tomar uma água geladinha. Não. Não ficar nesse trabalho cansativo. Não. Você não quer? Mas você falou não com muita facilidade. Eu não vou cair nessa, amor. Você não vai me fazer falar. Tem certeza que você não vai querer? Não. Eu amo fazer pergunta que você tem certeza, porque eu realmente não tenho certeza. Mas eu tenho que falar não, progredo, eu real. Você não quer que eu faça a sua thumb toda? Não. Então tá bom, foi você que escolheu. Depois você não fala que, ai, você não me ajudou. Eu tô te retentando, mas você não quer, você que tá falando não. Por acaso, você quer que eu ligue esse ventilador pra você? Porque tá quente o estúdio. Não. Tem certeza? Não. Eu ligo. Ah, achei que era ligar na tomada. Mas tudo bem. Para de mexer no meu ventilador. Tchau. Você vai perder, você vai perder. Galera, é o seguinte. O Brenner me chamou pra ir pra piscina agora. Eu não quero entrar e também não quero que ele entre. Então, assim, vou falar com ele, perguntar se ele quer ir pra piscina. Meu bem. Onde você vai? Vai entrar na piscina? Tá quente, né? Mas é que você quer entrar na piscina? Você quer? Eu tô vendo. Você quer? Você quer muito entrar na piscina geladinha? Refrescar? Olha, tá até suando. Quer muito? Pô, você tá fazendo isso só pra eu falar não, né, velho? Nunca. Você tá usando. Eu nunca faria isso. Mas você quer entrar nessa piscina. Nossa, deve estar tão refrescante. Não, amor. Você não quer? Não. Mas a gente não veio até aqui? Pois é. A gente veio até aqui. Eu não quero entrar. Olha que absurdo. Você tem certeza? Não. Tá tão boa. Não. Você tem certeza que eu não quero entrar? Ai, eu não sei mais de nada. Vamos voltar pra casa. Já que é isso que você queria, eu consegui. Eu não queria nada. Você que quis. Bora logo. Nossa, eu tô gravando isso. Ela tava tão próxima. Era só dar um tipo... Um calor. Mas tudo bem. Não quero entrar na piscina. Agora o papo é sério. Ah, não, amor. Papo sério. Não, já falei não. Já? Já, já falei não. Você nem sabe o que que é. Não, final da tarde... Você tá o dia inteiro tentando fazer eu falar sim, amor. Não, o papo é bem sério agora, na verdade. Se você falar não, eu acho que pode acontecer uma coisa séria. Como assim? Uma decisão pra vida agora. Como assim? É... Eu não tô... Eu tô falando de verdade. Eu não tô falando que é hoje. Mas tipo... Amor, algum dia da sua vida... Não é hoje. Algum dia você vai querer se casar comigo? Isso é uma... Não ri. Porque é uma decisão séria. Véi, você tá tocando agora num negócio que isso tudo pra você ganhar mil reais, amor. Não, não é pra eu ganhar mil reais. Eu preciso saber se você vai querer casar algum dia comigo. Não, você tá querendo é ganhar mil reais, que eu sei. Não, não tô não. Porque você sabe que eu não posso falar não, porque senão vai significar que eu nunca vou querer casar com você. Vai significar que a gente vai terminar. Meu Deus, então... Então, pera. Então, se eu falar sim... Se eu falar sim... Eu perco mil reais. É. Se eu falar não... Mas você casa comigo. Eu fico soltada. Perco a namorada. Perco a namorada. Qual que você acha melhor? Mas aí você não me quebra. Não, é só porque é o seguinte. Eu preciso saber se você vai querer casar algum dia comigo. Ah, meu Deus do céu. Por você ver o tanto que eu te amo, eu prefiro pagar mil reais do que falar. E você vai ficar sem mim? Sim. Então você pretende algum dia... Então a resposta é sim, amor. Ai, que lindo. É, mas eu achei sacanagem o que você fez. Não, não foi sacanagem. Foi jogo baixo. Eu ganhei mil reais. Eu ganhei mil reais. Foi jogo baixo. Caraca. Não foi, não. Inclusive, sua carteira sai? Tem que fazer um pix. Não, tem que fazer um pix. Pix? Não tem na carteira, não. Gosto de pix. Gosto de pix. Tem que fazer pix. Então, cadê meu celular? É, não sei. Tá aqui gravando, no caso. Tá, quando você terminar isso aí, eu vou te fazer um pix de mil reais. Mas, ó, foi jogo baixo. Vai ter volta. Inclusive, galera, esse vídeo é pro seu canal ou pro meu canal? É pro seu. Galera, faz o seguinte. Deixa muito like nesse vídeo, se vocês quiserem que eu faça com ela esse desafio. E me dá ideia do que eu posso falar pra ela perder também. Porque eu quero receber de volta esses mil reais, tá bom? Então, deixa bastante like. Se inscreve no canal também. Se inscreve no canal, temos dois vídeos por dia. Esse aqui eu perdi. Perdi esse desafio. Mas, às vezes, no próximo eu posso ganhar. E tem desafio aí pra trás que eu ganhei. Então, entra aí no canal que vocês vão ver tudo aí, fechou? O canal da Natália tá aí na descrição. É só entrar que vocês vão ver os vídeos que ela posta. São muito legais. E o canal do Vini também tá na descrição, tá bom? Tem muito vídeo top com ele lá também. Inclusive, eu não tô lá. Acho que ele fez comigo esses dias. Que eu fiquei bolado, tá? Então é isso, rapaziada. Então, um beijo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.